Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo, o último do semestre. Hoje, dia 30 de junho de 2019, eu sou André Moraes, analista de investimentos e vamos falar um pouco da semana que passou, uma semana bem movimentada, parecia que começou a semana bem, de repente uma queda forte na terça-feira e aí quarta, quinta e sexta, aqueles dias que o mercado tenta se recuperar, mas não consegue direito, enfim. Mas o que é importante, na minha opinião, é que o mercado termina a semana acima dos 100 mil pontos, então a gente está acostumando, está se acostumando a um novo patamar, ao patamar de 100 mil pontos, enquanto estiver acima disso é muito bom, apesar da semana ter sido negativa, as recomendações que a gente fez semana passada, nenhuma andou, nenhuma foi linda, maravilhosa, a mais bonita foi positiva, mas pelo menos aí a gente terminou a semana alguma coisa acima do preço de entrada, um pouco abaixo, no caso a BR Mols, e o resto bem estável, então foi uma semana, apesar de negativa para o mercado, ok para as nossas operações, uma semana também cheia de turbulência, briga de Trump com a China, Bolsonaro indo para a reunião do G20 sem saber o que ia acontecer, reforma da Previdência sendo adiada, pelo menos as últimas reuniões, leitura de relatório e votação, mas enfim, a gente ainda conseguiu ficar acima dessa região de 100 mil pontos, semana que vem é importante para a reforma da Previdência, para que isso desenrole de vez, e fique mais claro que a votação da reforma vai acontecer nesse semestre, e além disso a gente tem também aí, teve nesse final de semana, o Trump aí selando a paz com a China, pelo menos temporariamente, de certa forma pode dar aí uma boa alavanca aí para o mercado. Semana passada eu falava também das questões ligadas ao Dow Jones, eu quero dar uma repassada nisso aqui com vocês, como eu falei para vocês, não que a gente vá se mexer conforme o mercado americano, mas ele é o termômetro do mundo, é muito mais fácil a gente subir com o mercado americano subindo, do que se por acaso agora ele cair com bastante força, tá? Então a gente vai falar um pouco disso, mostrar alguns ativos que eu separei para a semana, são os ativos que eu entendi que são os mais bonitos, vou falar também das Blue Chips, e antes quero só fazer dois avisos. Primeiro, final de semana que vem é o final da Expert, que é a maior feira de investimentos do mundo, eu estarei por lá, aliás, uma semana cheia de eventos, vou estar num curso do Alexander Elder na terça-feira, no dia 3, perdoe, depois na feira no final de semana, se alguém estiver por lá pode me procurar, tem lá uma área de renda variável, vou estar por lá tanto na sexta quanto no sábado, e no domingo saio de férias. Então domingo que vem, uma hora dessa eu já vou estar no voo viajando, vou ficar duas semanas fora, tá? Então a gente vai ficar os próximos três domingos sem ter o estudo de domingo, infelizmente, mas é necessário para que a gente possa renovar a bateria, acabar, enquanto isso eu vou abrindo aqui o gráfico que eu quero mostrar, essa bateria que está completamente descarregada agora no final do semestre, a gente passa aí duas semanas, recarrega essa bateria e volta com força total, tá bom? Agora, antes de sair, pessoal, eu acabei renovando o meu projeto de cursos ao vivo com a Infomone, cursos presenciais que eu vou fazer pelo Brasil, como eu já comentei com vocês, foram poucos os cursos presenciais que eu fiz nos últimos seis, sete anos, esse ano a gente começou uma história que ficou cada vez mais legal, foram três só aqui em São Paulo, foi curso no Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, foi curso em Vitória, né? Quer dizer, eu consegui conhecer muita gente nova, uma coisa que me agradou bastante e eu enchi a agenda de cursos até o final do ano, até porque eu sei que muita gente precisa se programar, e antes de sair de férias, essa grade de curso já traz a disposição de vocês, tá? Então tem curso em praticamente todas as regiões do Brasil, curso também em Miami, então eu queria mostrar a página, aliás, quando você estiver assistindo esse vídeo, o primeiro link da descrição vai ser exatamente o link de fala desses cursos que acontecerão no segundo semestre até dezembro, tá? Então deixa eu começar mostrando, antes da gente chegar e começar a falar desse gráfico aqui, que é o gráfico do Dow Jones, tá? Aqui, ó, tá? Essa é a página, como eu disse, né? Na hora que você abrir o YouTube, o primeiro link da descrição do vídeo, daqui a pouco eu vou até mostrar pra vocês, tá? É exatamente o link que fala desse curso, tá? Eu tomei o cuidado, pessoal, de... Ah, André, eu tô começando no mercado, perfeito. Eu acho que pra quem tá começando, tá? Tem que tomar um cuidado danado pra não querer estudar, tá? Conteúdos muito avançados, então, porque você vai acabar não entendendo muita coisa. Então eu separei... O cara, quando chega, ele recebe online, tá? Dois cursos, que é o curso básico da Bolsa de Valores, que começa com o que é uma ação, tá certo? Depois um curso de fundamento de análise técnica, que explica pra ele, tá? Análise técnica como conceito básico, o que você tem de coisa interessante de análise técnica, enfim, um monte de coisa, tá? Que você vai utilizar, aprender, enfim, em outras coisas você vai aprender, mas não vai utilizar, mas pelo menos você fica conhecendo a análise técnica. E a parte presencial, tá? A gente vai falar de dois tipos de operação, principalmente dessas operações de swing trade, que é onde a maioria dos que me escutam acabam se identificando, tá? E também operações de day trade. É um sábado e um domingo. No sábado a gente vai falar de aspecto de mercado e uma série de coisas e também de estratégias, né? Para operações de swing trade no domingo, que no sábado é das nove às seis da tarde, no domingo às nove às uma da tarde. A gente vai falar sobre operações de day trade com muitos exemplos de operações que eu faço em sala de aula com os meus alunos, os alunos lá da Rico, tá? Além disso, pessoal, a gente vai ter uma mentoria online ao vivo até dezembro para que você, depois de estudar todo esse conteúdo, possa ir para o mercado, ter as suas dificuldades, pintar as suas dúvidas e aí você vai fazer o quê? Você vai nessa mentoria online, ao vivo, tirar suas dúvidas. Eu duas vezes por mês até dezembro estarei online, sempre às quintas-feiras, oito horas da noite, tirando as dúvidas de quem tem dúvida, tá? A gente vai fazer esse curso em Curitiba no dia 3, 4 de agosto, São Paulo, 17 e 18 de agosto, Salvador, 31 de agosto e dia 1º, tá? Depois a gente vai para Goiânia, 14 e 15 de setembro, João Pessoa, 28 e 29 de setembro e Belo Horizonte, 19 e 20 de outubro, tá? Depois a gente vai fazer São Paulo novamente, 26 e 27 de outubro, Brasília, 9 e 10 de novembro, vamos estar em Miami dia 16 e 17 de novembro, tá? E finalizando com Rio de Janeiro e São Paulo, 7 e 8 de dezembro e 14 e 15 de dezembro. Você quando estiver escutando, vendo aí o estudo de domingo, né? Você vai perceber que no primeiro link da descrição do vídeo, você tem exatamente o link desse curso presencial, é só clicar aqui, que essa página vai abrir para você. Perfeito? Então se tiver, e algum desses lugares tiver aí que a disposição de me aguentar durante o final de semana, fica já para vocês o convite, tá bom? Vamos lá, agenda extensa, né? É bom que eu descanso bastante para dar conta de cumprir e fazer o melhor aí nesses cursos, para que mais gente conheça o mercado de ações, mais gente se apaixone, mais gente possa rentabilizar melhor seu capital, tá? Semana passada a gente tinha falado do Dow Jones, esse sinal que ele deixou, bem perto do topo histórico, né? O topo histórico estava aqui atrás, um sinal praticamente igual ao sinal deixado lá no topo histórico, né? Isso, para mim, era um sinal ruim, eu não queria que tivesse ficado esse sinal porque indicava um pouco de correção no Dow Jones, né? O que eu pedi foi para que essa correção não fosse grande, tá? O que a gente teve? Depois desses sinais que aconteceram aqui, correções grandes de mercado. Se a gente for observar, não só esse, né? Mas toda vez que ficou esse quenlo pequenininho depois de uma forte subida, né? Olha as correções que a gente teve, tá vendo aqui? Olha como essa correção foi forte, né? Depois aqui um candle pequenininho aqui, também mais uma correção forte. Depois uma aqui, essa correção pequena. E o mais legal, né? Que pelo menos esse candle pequenininho deixando aí um negativo num dia positivo no outro, quando acontece no fundo, pelo menos joga o mercado aqui para cima como aconteceu nesse fundo, tá? Então a gente continua torcendo para que o que aconteça com o Dow Jones a partir de segunda-feira amanhã é que ele ganhe força e rompa esse topo anterior. Marca aí, ó. Região de 27 mil pontos no Dow Jones. O Dow Jones acima desse ponto é muito bonito. Eu acho que tem aí a possibilidade de subir um pouco mais e se isso acontecer, a gente vai ter a possibilidade também, vai ter mais facilidade de ver o Ibovespa subindo aqui no Brasil, tá? E o Ibovespa? Beleza, é aquilo que eu falei, né? Tá lá... Segunda-feira foi um dia até bonito, mas largou o quê? O mesmo candle que o Dow Jones tinha, o candle pequenininho, né? Indicando correção na tendência. Fez um candle feio. Esse conjunto de candle, esses três candles juntos aqui, mete medo, tá? Mas aí, depois veio quarta-feira, não caiu, quinta-feira não caiu, sexta-feira não caiu. Como eu disse pra vocês, o que importa pra gente é permanecer acima desses 100 mil pontos. Enquanto estiver acima disso, significa que rompeu a consolidação e tá encontrando o que era resistência e agora funciona como suporte. Tomara que seja isso mesmo e que a gente, a partir de aí, ganhe força e que suba bastante, tá? Caiu abaixo disso, volta pra consolidação. A gente, portanto, ainda não teve o mercado esticando e indo-se embora. E, portanto, a gente continua adotando aquele tom moderado. É claro que agora você pode pensar no capital um pouco maior pra swing trade, mas respeitando e muito, tá? A sua estratégia precisa realmente pra você pensar em entrada de ativos muito bonitos que, pra mim, são esses que eu escolhi pra falar aqui hoje, tá bom? Então vamos começar aqui de trás pra frente, tá? Vou começar aqui com o Card 3. O primeiro ativo que a gente vai falar em compra essa semana, tá? É compra no rompimento de R$6,65, com stop abaixo de R$6,30, uma saída parcial em R$7,00, e uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$7,71, tá? A Card 3, pessoal, pra quem já fez meu curso e gosta de saber os porquês, né? Ela tem uma linha de tendência bem antiga, traçada aqui a partir de março, tá? De 2018, ligando também esse ponto que é de fevereiro de 2019, e que se romper esse topo anterior a gente quer comprar, vai estar rompendo essa linha de tendência, né? Uma linha de tendência tão bonita quanto tantas outras que a gente já surfou nos últimos momentos e que fez a gente, é... Bom, enfim, tem um desempenho realmente muito bom nas operações de swing trade, tá? Então, a primeira recomendação que eu quero falar pra vocês é exatamente Card 3, tá? Pra quem já acompanha meus cursos, na hora que você vai observar lá que... que fluxograma utilizar, né? Pra pensar nessa operação seria o fluxograma de rompimento de linha de tendência, tá bom? Segundo ativo, também interessante, BRFS3, tá? Eu olho pra esse ativo e fico imaginando que isso aqui pode ser uma reversão de tendência em onda 3, né? Porque olha só que coisa mais linda do mundo. Vou colocar aqui pro gráfico ficar mais limpo, né? BRFS3, tá? Olha só o que tem BRFS3. Vamos lá, meu filho. Rápido, né? Que eu tô com pressa aqui. Tem tempo. Isso tudo domingo não dura o resto da vida. Isso, né? BRFS3, né? Primeiro, que show de análise técnica, né? Suporte nessa região. O preço chega aqui, ganha força, né? Faz uma onda gigantesca pra cima. A onda 1 de BRF, né? Tem quase 70%. Então é natural que a gente queira pegar o quê? A onda 3, né? Que é a onda da reversão de tendência e que, segundo o Elliot, tinha pelo menos 100% do tamanho da onda 1 projetando um alvo aqui pra BRF lá perto dos 39, 28%. Bom, a gente poderia então pensar numa operação de reversão de tendência em onda 3, porém, pra utilizar essa operação a gente teria que ter o difusor cruzado pra cima. Ou seja, linha vermelha em cima de linha laranja e linha laranja em cima de linha preta. Pois bem, não temos isso, tá? Mas, BRFS se parece muito com uma estratégia minha que eu chamo de estratégia de correção nas médias móveis. Quando um ativo em tendência de alta e ela está em tendência de alta, não à toa subiu 67%, visita a região de médias móveis, depois disso, quando o gráfico de 60% faz um pivô de alta, desde que no semanal esteja acima da média de 72% e está, a gente pode pensar na operação de compra. Pois bem, eu acho que a compra aconteceu na sexta-feira, como eu não tinha visto no estúdio domingo essa operação, não falei dela, mas falo hoje. Pagando um pouco mais caro, mas ainda assim com um risco que não é absurdo, 7%, tá? Então, para os alunos, para ex-alunos do curso, a gente está falando aqui de uma operação de correção nas médias móveis no rompimento de 29,93, saída parcial em 32,07, saída de gerenciamento de risco 3 para 1, 36,37, stop abaixo de 27,78, tá? Esse gráfico me lembra muito Magazine Luiza, que foi uma recomendação que a gente deu aqui, tá? E que tinha um alvo aonde foi o topo dela. Aliás, Magazine Luiza, muito bonita, novamente, tá? Só não é recomendação do André, porque é recomendação do Evandro, né? Para quem não sabe, a Rico tem dois analistas técnicos que faz call de swing trade, né? Sou eu e o Evandro, né? Os nossos calls ficam aqui, ó. Você vai descendo na área logada e vem aqui em estratégias, tá? Aqui você consegue ver, por exemplo, os calls do Evandro e daqui a pouco vão estar os calls aqui também do André, tá? Eu passo para ele e daqui a pouco ele coloca essa planilha, né? Aqui é bem completo, você consegue ver os calls que estão em andamento, você consegue baixar aqui o call diário, todo dia à noite a gente atualiza com os dados das operações que estão em aberto. Opa, cadê? Isso aqui é o que eu e ele junto demos de call, você tem também as últimas operações que foram fechadas, você tem inclusive aqui é a operação que a gente vai falar de Magazine Luiza, né? Mas várias outras operações, inclusive Centauro que foi uma operação que a gente falou de duas semanas atrás que foi fechada com lucro, GNDi, operação de três semanas atrás que foi fechada com prejuízo, ó. Aliás, demais, né? Que começou aqui no dia 10 do 6, né? Centauro começou no dia 19. Então você tem todos os dados aqui das operações que a gente tem aberto, tá? Então, para quem é cliente rico fica à vontade para baixar esse relatório, para quem não é, abra a conta porque é gratuito para abrir conta e além disso, tá? Você vai ter lá a companhia minha sempre lá e também do Evandro que acho que vale muito a pena, tá bom? A gente fala aí de muita coisa interessante para o Swing Trade. É um apoio importante para quem principalmente está dando os primeiros passos. Então, a nossa querida BRF se parece muito com o Magazine Luiza aqui nesse ponto. Ah, e uma coisa que eu estava mostrando, né? O Evandro deu um call já, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Já está aqui, né? Magazine Luiza fazendo a indicação de compra em R$216, o objetivo é R$240 e o stop em R$205. Olha só que interessante, pessoal. Na Rico, aí eu vou aproveitar e falar da Rico aqui, é rapidinho. Você tem aqui, ó, cadê? Alvo programado, tá? As minhas recomendações, as recomendações do Evandro estão aqui. Então, Magazine Luiza que ele indicou, se você falar, cara, eu gosto dessa indicação, você clica aqui em participar, diz que vai comprar, por exemplo, 100 ações, a gente fala, 100 ações é R$21 mil. Você dá ok, aqui tem toda a estrutura da operação. Vai startar em R$216 com execução 0,5% acima, stop gain R$240, stop loss R$205, você deu ok, colocou essa natura eletrônica, clicou em aplicar, a gente monta essa operação para você. E, porque temos o compromisso com o cliente e não com a corretagem, porque não adianta fazer você operar hoje, você tem que operar bem para você ficar operando o resto da vida com a gente. Se der errado a operação, há o stop, que você vai tomar, a corretagem do stop não é cobrada, porque aquela história, a gente precisa, se dá certo, dá certo para todo mundo, você paga a corretagem e ganha dinheiro. Quando der errado, a corretagem do stop não é cobrada, é uma forma da gente te falar, meu, a gente está indicando esse negócio porque acredita na operação, não simplesmente para fazer você operar. Então, é uma estrutura bem interessante, está disponível também para cliente rico. Então, BRF, como a gente já falou, vou repetir, rompimento de R$29,93, saída de R$3,207, saída final em R$36,37, stop abaixo de R$27,78. BRPR3 é outro ativo que consolida do topo, então para os meus alunos a gente está falando aqui de uma operação de rompimento de resistência, ela está consolidando a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles. Se a partir de segunda-feira romper os R$10, eu coloquei um pouco acima só para a gente fugir desses R$10, o ponto de 0,0 é sempre um ponto de resistência da operação. Então, passou esses R$10, a gente pensa em compra stop de 3%, stop abaixo de R$9,70, parcial em R$10,30, saída final em R$10,90. Depois a gente tem os bancos, estão todos bonitos. BBAS está aqui perto de romper topo histórico, o topo histórico está por volta de R$54,75, perfeito, rompeu o topo histórico, tem condição da gente pensar em operação, também em operação de rompimento de resistência, então você tem daqui até aqui, é claro, muito mais do que 8 candles, então rompeu a resistência, a gente vai pensar em compra, no rompimento de R$54,77, top abaixo de R$52,10, parcial em R$57,43, e final em R$62,73. Depois, quinta ativa, a gente tem Grandene, essa aqui era para ter pego na sexta, não fiz, não tem estudo domingo na sexta, estudo domingo acontece hoje, ela andou um pouco, mas mesmo assim não andou o suficiente para a gente desencanar da operação, para falar, não, essa aí já esticou demais, tá? Então, se segunda-feira ela romper a região de R$7,85, eu entendo que tem uma boa possibilidade de compra ainda, o stop está aqui abaixo de R$7,50, ou seja, um stop menor do que 5%, saída parcial em R$8,19, saída de gerenciamento de risco 3 para R$1, R$8,89, e vamos torcer para que seja também uma bonita operação, tá? Depois, a gente tem BRDT3, ativo que consolida no topo por mais de 8 candles, então, para quem segue aí as estratégias que ensinamos nos cursos é uma operação de rompimento de resistência no rompimento aqui de R$25,70, a gente vai pensar em compra, stop abaixo de R$24,19, saída parcial em R$27,22, e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 R$30,25. Então, são 6 os novos ativos que eu vou indicar essa semana, não acho que é muito, tá ok, o mercado tá em tendência, tá ok, tive que riscar um monte de ativos que estavam interessantes porque não quero fazer um monte de indicação num ponto que ainda tá meio vai, não vai, então deixa pra fazer isso em outras semanas, quem sabe depois que eu voltar de férias, tá? Agora eu vou repetir um da semana passada, BR Malls, a gente falou de compra dela a R$14,67, ela voltou, quase estopou a operação porque deu entrada, mas tá bonita ainda, né? BR Malls, vamos lá, colocar aqui, por que você tá pensando em BR Malls? Meus alunos se perguntam, ela tem de 2012, tá? Até agora, né? Três toques nessa linha de tendência que tá tentando romper agora, por mais que ela tenha voltado, ela continua acima dessa linha de tendência, então vou insistir mais uma semana. Pra quem entrou, ótimo, você já tá, você só tem todo, você pode subir, pra quem não entrou, a entrada continua a mesma, rompimento de R$14,67, stop abaixo de R$13,71, saída parcial R$15,64 e a saída de gerenciamento de risco 3 pra 1 em R$17,56, tá? E se tratando de blue chip, vale e continua muito bonita, não vou indicar ela essa semana, tá? Mas ela continua muito bonita, entendo aqui que qualquer subida dela que supere essa região de R$52,20, R$52,30 pode dar compra com stop abaixo de R$51,30, ou seja, vale muito bonita, tá? Tem entrada, mas não quero falar do ativo, vou preferir aí apostar em outros rompimentos de linha de tendência, mas não tem problema nenhum, acho que o Evandro até fez essa recomendação, deixa eu ver se é isso mesmo, vamos lá, ações, deixa eu ver aqui, alvo programado, vamos ver, é isso aí, ele tá falando de compra no rompimento de R$53,40, tá? Então, enfim, o Evandro já fez, já tá ótimo, vamos torcer aí pra que suba realmente aí a Vale, stop abaixo, na minha opinião, abaixo desse fundo que ela largou aí na semana passada, o fundo de terça-feira, repetindo o ativo muito bonito, tá? Bancos lindos, por acaso a gente escolheu BBAS, mas poderia ser BBDC4 sem nenhum problema, também aqui no rompimento do top histórico, esperaria esse rompimento com stop aqui abaixo de R$37,20, poderia ser ITUB, claro, ITUB também tá bonita, só que ela não tem, né, o que a gente chama de topos e fundos ascendentes, é um gráfico que tá mais chinhoso, tá mais longe daqui do topo anterior, então, pô, não é o mais legal, então escolhe entre BBAS ou BBDC, ou até mesmo ITSA4, olha só, tá lá, opa, ITSA4, vamos lá, tá lá, lambendo o topo também, acima de R$304, quem sabe não dá uma entrada com stop abaixo de R$12,47, é a mais bonita? Não, BBDC e BBAS tão muito mais bonita, mas tem gente que gosta, pra quem gosta, também dá pra pensar em compra desse banco, tá, ou seja, a gente tem Vale Bonita, a gente tem os bancos muito bonitos, agora, siderurgia tá feio, né, a GGBR4 tá tão bonita, pra Day 3 tá bonito mesmo, né, mas aí, também é um troço que você não sabe direito que tendência que tem, né, tá meio um monte de linha de tendência no meio do caminho, não tem nada, sabe, stop a venda, stop a compra, sabe, tô fora, use Minas, essa aqui deu uma boa entrada, aliás, pra quem assistiu o Bom Dia Mercado na sexta-feira, né, a gente falava aí de um ponto de compra acima de R$8,80, pra quem gosta de operar gráfico de 60 minutos, se não é teu caso, espera um pouco mais, tá, tem muita coisa bonita pra gente ficar se envolvendo com ativos que tem gráficos ainda meio esquisitos, e que não tem muita direção, e que tá meio estranho, e não é reversão, porque o difusor tá cruzado pra baixo, ou seja, a gente vai esperar um pouco mais pra que a gente tenha algo mais claro, tá, e se SNA3 é o ativo que a gente gosta muito, mas não tem timing pra compra, né, a gente pra entrar aqui teria que forçar a barra de enxergar a estratégia onde não existe, então tá passando por um processo de consolidação, a gente por enquanto fica de fora. E por fim, um ativo que eu indiquei semana passada, não deu compra, felizmente, porque senão eu estaria chorando, porque voltou a partir daí, mas vale a pena ficar de olho, não quero falar dela essa semana, porque tá perto também de romper uma linha de tendência, então fique atento com o rompimento aí dessa região de 18,60, e aí se romper, o stop tá aqui abaixo de 17,77. Uma coisa importante pra falar, pessoal, é, pra vocês, é só que esses rompimentos todos que eu falo, o ponto é esse, né, é sempre bom esperar às 11 da manhã, 11 horas da manhã é o horário que o mercado tá maduro, né, às 10, só quer operar às 10, aquele desesperado com pouca experiência que tem que fazer a operação às 10 e 1, senão infarta, porque ele acha que vai bombar, ou o que ele comprou tá caindo, então ele precisa fazer a operação, tá, espera, deixa esse pessoal operar, cria distorção, vem um profissional, arruma essas distorções, 10 e meia, abre o mercado americano, 11 horas, o mercado tá maduro, tá, esse horário que vale a pena pensar aí nesses pontos que eu passei pra vocês, ah, André, eu não tenho tempo, não posso ficar, eu trabalho, então tá bom, e aí você pode operar a partir das 10 horas da manhã, coloca a sua ordem automática, mas se tem, tá, se você tem na hora do almoço que seja meio dia, 5 minutos pra parar e colocar suas ordens, ordens, prefira sim, tá, você sai dessa ação dos amadores, costuma ser melhor, tá bom? Bom, pessoal, mais uma vez, pra quem tá buscando aprendizado, dá uma olhada aí no primeiro link da descrição do vídeo, tenho certeza aí que vai valer a pena pelo menos observar, e se resolver fazer um curso, vai ser um prazer estar aí na sua cidade, na sua região com você, eu vou tirar férias, vou descansar aí durante duas semanas, e depois que a gente voltar, tá, depois de duas semanas, a gente tá aí de volta com o estúdio de domingo, desejo excelentes operações pra vocês, aliás, semana que vem ainda tô no ar, né, só vou viajar domingo, então tem muita coisa pra fazer semana que vem, tem bom dia mercado, enfim, mas, deixa eu me despedir de vocês no estúdio de domingo, uma excelente quinzena aí, essa primeira quinzena de julho, que seja excelente pra todos, que vocês consigam boas operações, espero reencontrá-los aqui, daqui a três semanas, tá, eu descansado, tomara que vocês aí se saiam de férias também, se ficaram trabalhando, que tenham tido bons retornos, fechado? Um abraço e até mais.